Sabe galerinha do youtube Eu vou estar mostrando aqui um front-end que eu fiz no Outreach Espero que o pessoal goste e vou deixar na descrição do vídeo para o pessoal baixar Essa é a música da introdução Aqui é o máximo de jogos que tem Dois mil e tantos E aqui é os favoritos Você escolhe os favoritos ou todos né Embaixo aparece o nome do jogo Se não tiver imagem nem vídeo Aparece essas imagens aleatórias Aqui a gente edita Não é os favoritos A gente pode estar tirando ou adicionando jogos Para a nossa lista de favoritos Se clicar ali Já pode usar Vou fazer um teste aqui com 1942 Qualquer configuração Extra A gente faz dentro do emulador mesmo né De full screen Essas coisas Vou mostrar aqui os arquivos Aqui é o emulador né F seu Aqui são as ROMs A gente pode estar adicionando É só jogar aqui dentro ROMs de Nintendo Os Snape Shots também As imagens né Mesma coisa Aqui as imagens aleatórias Os vídeos ali E os sons Só duas musiquinhas Ainda é um protótipo Mas espero que o pessoal goste aí Qualquer dúvida é só postar Se inscreva-se no canal Quem gostou e dá um like Valeu galera Tchau 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 Tchau